Falamos aqui do bairro São Pedro, momento em que chegam algumas carradas para fazer a terraplanagem, uma área bastante acidentada, a gente precisa fazer a terraplanagem para poder receber a construção dessa escola, seis salas de aulas, escola que será construída pela Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalho intenso aqui na terraplanagem, realmente é um longo trabalho que precisa ser feito.